Olá meninas, tudo bem com vocês? Tô vindo aqui pra fazer uma transformação desse carrinho auxiliar. Vocês podem ver, ele tá bem enferrujado. Aí aqui também eu vou transformar ele. E aí eu venho mostrar pra vocês como que vai ficar. Eu comprei ele no móveis usado. Comprei bem baratinho. E vou reformar ele. E vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Vou colocar as fitas aqui. Pra uma fita isolante. Porque aqui ela tá com um pequeno remendo aqui. Aí eu vou colocar. Já que eu vou colocar nela. Ali naquele cantinho. Eu vou colocar em todas as rodinhas. Só pra ficar igual. Eu não sei quantas coisas saí daquela mão. Já chega a Maria, por favor. Tinha que ver ela no teatro. Mas ela ficou me provocando. Não vai gostar de você também. Soraya, gosto. Até de hoje. Ah, claro que gosto. O sonho dela sempre foi casar com você, filho. E eu me casaria. É quase certo que eu vou me casar com ela. E é muito estranha a viação de Maria. Conta agora que você estimei, mamãe. Só a gente não gosta de ver. E ela também não gosta de só. Agora eu venho pra tinta, tinta preta. Uma tinta sintética. E venho pintando. Eu não vou lixar porque eu não gosto. Eu odeio lixar essas coisas. Aí, pra mim tá bom. Pra quem quiser lixar, tem que lixar. Mas eu tenho preguiça de lixar. Então, faço do meu jeito. Então, faço do meu jeito. Depois eu tô tendo o meu jeito. O meu jeito tá bem pintado. Rapidinho, né? Obrigada. Olha aí, meninas. O resultado final. Como ficou incrível. Gente, nem parece aquele carrinho auxiliar. Olha. Novinho em folha, meninas. Aí, eu apliquei. Eu deixei ele, noite toda, secando. E aí, eu venho... Opa! Vou colocar aqui só pra mim tirar a foto e mostrar pra vocês. Que ele não tá 100% seco. Opa, opa, opa. Pronto. Olha que lindo, gente. Tirar a foto aqui. Olha que lindo. Deixa eu tirar outra foto aqui. O que eu fiz foi parar o vídeo. Tirar uma foto pra vocês verem como eu tava antes e depois. Caraca! Eu tô abismada. Olha aqui, gente. Olha. Ficou novinho. Vai me ajudar muito isso aqui. Olha. Então, meninas. Esse foi realmente do... Do lixo ao luxo, né? É... Eu já tenho outro vídeo aí do lixo ao luxo. Que é reformando uma mesinha que eu ganhei. Essa eu comprei. Pra um precinho bem bacana. E usei apenas uma tinta. E tá aqui, ó. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo. 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 Obrigado.